Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Salmo 91, verso 1. Oi gente, tudo bem com vocês? Passei aqui para mostrar esse cantinho maravilhindo, cantinho charmoso que fica aqui na entrada do meu lar. Olha que bênção! Eu escolhi aquela plantinha, coloquei somente ela ali para ela ficar em destaque e eu amo cada uma das minhas plantas. As plantas são uma terapia maravilhosa, decoram qualquer cantinho e olha que bênção! Então gente, aqui é a entrada do meu lar, um cantinho maravilhindo, estou organizando aqui mais plantinhas e no próximo vídeo vou mostrar para vocês. Então gente, gratidão, gratidão eternamente a Deus e a todos vocês! Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!